Música Olá, boa noite. Veja o que destaque na edição de hoje do Jornal da Guará. Pesquisa mostra que mulheres e jovens são mais suscetíveis ao desemprego. Índice é elevado no Estado. Microempresários discutem perspectivas de crescimento para o setor sair da crise. Ministro da Ciência e Tecnologia Gilberto Kassab participa no Maranhão de encontro das fundações de amparo à pesquisa. E veja também a divulgação do plano de mídia para as eleições de outubro. Música As mulheres e os jovens formam a parcela da população que está mais suscetível ao desemprego. Foi isso que revelou a pesquisa do PNAD, divulgada pelo IBGE, na contramão da crise, não tem sido falso. A pesquisa compara o segundo trimestre do ano passado e o deste ano, considerando o mercado de trabalho brasileiro. De abril a junho de 2016, a taxa de desocupação nos municípios de São Luís variou 2,3%. Na capital, a baixa foi de 3,2%. A quantidade de pessoas sem um emprego formal cresceu 16,6%. Entre os empregados, a média salarial também caiu 0,5% nos municípios de São Luís, ficando em média R$ 1.655. No mesmo período do ano passado, a diferença foi de R$ 161. As mulheres perderam mais espaço no mercado de trabalho. A taxa de desocupação aumentou de 10,2 pontos percentuais em 2015 para 13,8 este ano. Os jovens maranhenses também foram bastante afetados. A faixa etária entre 18 e 24 anos subiu de 21,6 para 24,8. Em São Luís, a situação é ainda pior. A desocupação nessa idade chega a 39,4 pontos percentuais contra 37,2 em 2015. O analista de planejamento do IBGE associa os números à situação econômica do país. O mercado de trabalho continua com números ainda bem ruins, né? Tanto para o Estado do Maranhão quanto para São Luís, mas não é nenhuma novidade frente à questão das situações que a gente já vem vendo. Até de outras pesquisas do IBGE, como as pesquisas conjunturais de serviço, de comércio, que demonstram-se uma fraca atividade econômica no Brasil como um todo. Gleice tem 20 anos. Se encaixa na faixa etária da pesquisa, mas não contribui com os números. Assim que perdeu o emprego formal, ela procurou logo invertir num negócio próprio. O setor da beleza foi o foco. E ela faz questão de deixar uma dica daquilo que aprendeu. A gente sempre escuta nas palestras que em tempos de crise, uns choram e outros vendem lenço, né? E nós devemos ser do grupo que vendem lenço e não ficar só sentado chorando. O desemprego é talvez uma das facetas mais evidentes da crise econômica e atinge até o mercado que sempre cresceu, o das micro e pequenas empresas. Um levantamento apontou que um quarto dos empresários desse setor não vai contratar até dezembro. Ainda assim, estão sendo apresentadas alternativas para quem quer escapar do buraco fundo da crise. Essa é a primeira edição do Fórum de Micros e Pequenas Empresas, promovido pela Associação Comercial do Maranhão. O evento faz parte da programação dos 162 anos da casa. Nós estamos aqui trazendo oportunidades de negócio para nosso micro e pequeno empresário, trazendo bastante informações. O momento foi para apresentar oportunidades de negócios através de painéis temáticos apresentados por alguns parceiros, como o Sebrae, que trouxe algumas ideias para quem quer sair da crise. A gente sempre fala que a crise é uma oportunidade para você empreender, para pensar no negócio. E, às vezes, até para você inovar naquilo que tem. O poder público também participou. A Secretaria Municipal de Planejamento falou de algumas leis de incentivo fiscal. A micro e pequena empresa, ela se caracteriza pela sua versatilidade, pela sua capacidade de adaptação às conjunturas. Então, o fato de nós termos esse número expressivo de micro e pequenas empresas em nosso estado, em nossa cidade, é um fator favorável ao nosso desenvolvimento. Vamos agora aos indicadores econômicos desta quinta-feira. A Bolsa de Valores caiu 0,27%, mas manteve a movimentação em 59.166 pontos. O dólar fechou em alta de 0,68%, negociado a R$ 3,23 e o euro teve alta de 1,74%, negociado a R$ 3,68. Mais um ex-prefeito foi condenado pela Justiça. Luiz Osmani Macedo foi prefeito da cidade de Lago da Pedra e ele foi punido por ter contratado um servidor de forma irregular. Segundo denúncia do Ministério Público, o prefeito contratou um apadrinhado político que trabalhava no Diretório Municipal do PDT, em Lago da Pedra. Esse servidor era pago com verbas do município. Mas o Mani foi condenado a devolver aos cofres públicos pouco mais de R$ 60 mil, incluindo aí as multas, além de ficar proibido de contratar com o poder público ou receber benefícios pelo prazo de 10 anos. Vamos agora a outras notícias que foram destaque nesta quinta-feira. Uma sessão solene homenageou os 50 anos da Rádio Educadora no Maranhão. A homenagem aconteceu na Assembleia Legislativa. A sessão na Casa Parlamentar foi morna. Uma ação foi realizada no Hospital Universitário para conscientizar a população sobre a importância da doação de órgãos. Quem vai até o hospital participa de uma ação solidária e também pode fazer autorização formal para aceitar a doação. Escolas de Passo do Lumiar continuam fechadas por conta da greve dos professores. Além da paralisação das atividades, a categoria reclama das condições das escolas e das salas de aula. Apesar das negociações, a greve continua por tempo indeterminado. Saiu o balanço com o número de detentos que não voltaram para a prisão após a saída temporária do Dia dos Pais. Quem tem informações para a gente sobre isso é a repórter Elinalva Cardoso. Elinalva, boa noite para você. Quantos voltaram? Boa noite, Pascoal, e a todos. Dos 400 detentos beneficiados com a saída temporária do Dia dos Pais que efetivamente deixaram o sistema prisional e delegacias, 357 retornaram às suas respectivas unidades prisionais. Ou seja, isso representa quase 90% dos apenados que cumpriram as normas. O prazo terminou ontem e isso significa dizer que agora os 43 apenados que não retornaram às unidades prisionais são considerados foragidos da Justiça. E além de perder o benefício que prevê pena de regressão de regime para quem descumpriu a norma. O índice de retorno foi superior ao Dia das Mães quando aconteceu a última saída temporária. Pascoal. Muito obrigado, Elinalva. Boa noite para você. A seguir, escolhido o plano de mídia para as eleições de outubro deste ano. Transcrição e Legendas Pedro Negri A.